A Polícia do Paraguai investiga um roubo milionário à Associação de Trabalhadores de Câmbio de Cidade Leste, na fronteira com o Brasil. Um brasileiro foi preso hoje suspeito de ser o chefe do esquema. Foram levados 16 milhões de dólares, o equivalente a 80 milhões de reais. A Polícia Nacional do Paraguai prendeu na manhã desta quinta-feira, Fábio Dornaldo de Moraes Schultz, de 42 anos, em uma área de mata na região de Capitambado, cidade paraguaia, vizinha a Coronel Sapucaia, em Mato Grosso do Sul. Natural de Porto Alegre, o suspeito, conhecido como Gordinho, estava desarmado. Um comparsa paraguaio que estava com ele conseguiu escapar. Policiais disseram que as roupas e os outros elementos coincidem com os registros em vídeo do roubo. Tudo será encaminhado ao Ministério Público para análise. E que existem muitas pistas relevantes. Um montão de indícios relevantes. O assalto foi descoberto em 5 de fevereiro. Os criminosos cavaram por mais de um ano um túnel de 150 metros para acessar a Associação de Doleiros que trabalham em Ciudad Euleste. O cofre guardava o dinheiro de quase 150 associados. A escavação iniciava em uma loja de roupas de fachada. A polícia afirma que foi Fábio quem alugou a loja. Esta câmera de segurança registrou a ação dos bandidos na madrugada do crime. Primeiro, eles carregam este carro branco com caixas de papelão que estariam recheadas de dinheiro. Depois, uma van maior estaciona no mesmo local e o carregamento continua. Logo, o veículo vai embora e os assaltantes fecham a loja saindo com mochilas e sacolas. A polícia paraguaia acredita que o roubo tenha envolvimento de uma facção criminosa brasileira. Até o momento, nenhum valor foi recuperado. A sua fonte segura de informação cada vez mais perto de você. Baixe agora o aplicativo do SBT News. Selecione o que é mais importante e receba notícias personalizadas. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo, 24 horas por dia. A informação em tempo real, na palma da sua mão. Saia. Acontece a organização da academia de Adriana Jardin.